E quem era teu ídolo de infância? Aquele que tu metia a gol e gritava o nome dele? Quando eu comecei a acompanhar futebol, cara, óbvio que eu tinha dois ídolos, na verdade. Mas o primeiro que eu me identifiquei, claro, foi o Zico. Minha família toda era Flamengo. Meu pai Flamengo, minha mãe Flamengo. Porra, e você? E você, Fábio? Não, não, eu sempre fui Flamengo, cara. Eu gostava muito do Rondinelli também, cara. O Rondinelli era o cara pela entrega dele, assim, o deus da raça. E como é que era a água que vocês bebiam lá na Gávea, que formava os craques todos, irmão? O que era aquilo, a influência? O Flamengo, na época, o Flamengo não era bagunçado, não. O Flamengo já tinha um trabalho de base, porque todo mundo queria jogar no Flamengo, óbvio. O Flamengo, todo mês, tinha que mandar o jogador embora, irmão. Era uma tristeza. Eu vi muito amigo meu. Eu fiquei no Flamengo de 12 até 21 anos, quando eu fui para o Guarani, né? Eu me tornei profissional, fiquei um pouco aí no Flamengo e depois fui embora para o Guarani. Então foram nove anos, cara. Eu vi muita coisa nisso. Eu vi muita gente saindo chorando da Gávea. Talvez atletas até que, tecnicamente, eram até melhores do que eu, mas chegou em algum momento ali que é quem quer mais. Às vezes já não é nem quem é o melhor. Já está a coisa, já está muito aqui parada. Então o Flamengo sempre teve algo que, assim, você tinha que ter técnica para jogar no Flamengo. A gente não... Naquela época, eu fui entrar numa sala de musculação, eu era juniores, cara. O Flamengo criava na gente, eu não sei como é que está hoje, mas creio que ainda seja assim. Era como se fosse uma religião mesmo, que você não podia perder. Que para você estar ali, você era o melhor jogador do mundo e aquilo ali ficava gravado em você. E como tinha mais 3 mil do lado de fora para entrar todo mês, naturalmente, quem não alcançasse aqueles quesitos técnicos ali que o Flamengo delineava num plano que eles tinham ali de evolução técnica, eles mandavam embora, cara. Era assim, desse jeito. Eu, quando jogava no Flamengo, cara, o meu sonho era ser profissional do Flamengo. Eu não tinha na minha cabeça jogar no Real Madrid, eu não tinha na minha cabeça jogar no Arsenal, eu não tinha na minha cabeça jogar no... Cara, o meu negócio era passar para aquele vestiário ali do lado. O vencer na vida para mim seria o dia que eu passasse para aquele vestiário e assinasse o contato, ó, venci. Todo esse sacrifício que eu fiz aqui durante anos, eu consegui... Essa é a sensação que tem quando você consegue... Você olha para trás e vê a quantidade de coisa que você passou e, na verdade, ele está começando uma outra etapa. Então, esse era o sentimento que tinha. Como é que era a sua relação com aquele que talvez fosse a maior revelação da base, a maior expectativa de Jauminha? Porque ele tinha um temperamento difícil para caramba na base. Como é que vocês se davam ali? Não era boa, não. Não era, não, Fábio? Sério? Não, não era... Assim, na verdade, Alain, eu não era dessa geração aí, né, irmão? Eu passei... Eu passei a jogar avançado com esse pessoal. Porque a minha geração no Flamengo não foi uma geração que... Só quem chegou no profissional foi eu, Jorge, goleiro. A minha relação com o Djalma não era uma relação assim... Como ele tinha com o Marquinho, com o Fabinho, com o... Porque o Djalma era um velho que ele... Nélio. A minha relação com ele era uma relação profissional. E quando eu subia para jogar com eles que eu era mais novo, era uma relação de gosto de esporro, né, cara? Se eu errasse uma vírgula aqui, os caras começavam a... Você tinha que ter muita personalidade para, na segunda chance, você tentar novamente, porque senão você ficava escravo dos caras, né? E esse início seu de Flamengo, cara, como que foi? Tua expectativa, tua ansiedade? Como é que foi esse princípio de Fábio Augusto profissional no Flamengo? Essa transição? É, eu tive um, vamos dizer assim, um hiato aí na minha carreira. No meu primeiro ano de... Aliás, no meu último ano de juniors, eu era o Jaime, que era o nosso treinador. Eu tive um problema com o Jaime, eu não me recordo o que foi lá. Na verdade... Jaime Dãobeiro. É, a gente... A gente, cara, perdeu um jogo, acho que, com o São Cristóvão. Eu não lembro o que foi. Eu sei que era uma fase decisiva. E nós chegamos uma segunda-feira na Gávea, o Isaías mandou quase todo mundo embora, meu irmão. Só ficou eu... Assim, chegou no vestiário, os caras não pegaram nem roupa. Quando ele chegasse na porta, eu... Espera aí que o Isaías quer falar com você. Aí daqui a pouco o Isaías entrou, o Isaías não deu nem boa tarde. O Isaías chegou... Ó, os nomes que eu falar aqui agora, podem passar lá na minha sala. Aí começou a falar os nomes. Mandou todo mundo embora de 7-2. Ficou só eu, eu acho que o William, que é esse rapaz que a gente falou de ponto esquerdo, aí subiu essa geração de sábio. Do Magno, do Roja, para jogar com a gente. Então ali eu já estava já naquela de começar a ir para o profissional e voltar. Eu recebi uma proposta para jogar o campeonato carioca pelo Olaria, cara. Eu já dei juniores, mas para jogar como profissional. Mas eu tinha tanta consciência do que eu podia fazer, teve cara que ficou com medo e falou, não vou não. Até meu pai depois falou isso uma vez para mim. Cara, achei que tua carreira ia acabar. Então eu fui para o Olaria, cara. Veti gol no Flamengo aí na Gávea. Inclusive o Júnior era o treinador do... O Júnior estava jogando contra mim. Quando eu voltei do Olaria para o Flamengo, já no primeiro dia de treino na Gávea, o Júnior já pegou e me deu a camisa do time de estudo lá. Não tinha nem contrato ainda, cara. Resumindo, tua primeira experiência profissional, de fato, foi Olaria. Foi Olaria. Foi Olaria. Eu tinha só meu cascudo. Eu era muito novo, cara. Rapaz, e aquela Copa São Paulo de Júnior? Você era uma categoria abaixo da maioria ali, né? Sim. Mas você estava naquele elenco ali que ganhou a primeira Copa São Paulo da história? E o treinador que era o Ernesto Paulo me ligou. Ah, tu vem para São Paulo, tipo, amanhã. Mas eu estava achando que eu ia para São Paulo para chegar lá. Eu era titular no Juvenil e tal. Então, para compor, eu cheguei lá e já fui me botando no time, num jogo de decisão contra o Inter de Porto Alegre, lá em São Paulo, cara. Ó, moleque, tu vai jogando. É, assim mesmo. Mas tu botou de lateral? Não, meio. O negócio de lateral começou depois, velho. Meio. É? Meio. Eu fui campeão com eles. E dali depois eu não saí mais, né? Fui bem nesse jogo. Teve um outro jogo, acho, não lembro, contra o Santos. Também fui bem. Eu contra o Corinthians. Aí eu não saí mais. Perder pelo Flamengo é diferente de perder para outros clubes? Você acha que a pressão... Você viveu aquilo ali mais do que em qualquer outro clube? No nosso vestiário da base tinha um quadro. Tinha um texto dizendo que o Flamengo não pode perder nunca. Você nunca leu esse texto, não? Nunca te mostrava esse quadro, não? Esse quadro ficava no vestiário, cara. Fica lá. Fica lá. É. O Flamengo não pode perder. Quando o Flamengo ganha tem mais amor nos morros. Tem mais amor nas ruas. E é assim mesmo, né? O Flamengo ganha e fica tudo pegando. O Flamengo perde, cara. O clima... O cara tá desempregado, tá passando fome, tá com Covid-19. O Flamengo ganhou, irmão. Acabou o CTI. Fecha na UTI, na cadeia. E tudo que é o lugar, irmão. Exatamente isso. O Flamengo é um clube... A gente até brincava. O cara pode ter jogado na seleção, mas se ele não jogou no Flamengo, ele não foi atleta profissional. Um fato muito marcante na história do Flamengo, talvez o mais marcante negativamente, foi aquele incêndio no Ninho. E um garoto que viveu o Flamengo como você viveu, eu acho que foi inevitável não se colocar na posição daqueles moleques, até por empatia. O que a gente enxerga dali é que se o Flamengo, com tudo aquilo ali, com toda a estrutura que o Flamengo tem, correr o risco de acontecer aquilo ali, você imagina nos outros lugares. É verdade, irmão. Entendeu? Porque houve um... Cara, morreram 10 garotos. Um dinheiro vai reparar esse dano. Mas isso foi no Flamengo. O Flamengo sempre foi o clube que primou por essas coisas, pelo cuidado, pelo zelo, dos atletas, até pelo nome que tem. Não sei se houve algum erro, mas imagine se eles fossem fazer uma fiscalização realmente de verdade, em todas as categorias de base do dia, tem que fechar tudo. Vendo de fora, foi uma tremenda, tinha uma fatalidade, algo assim que... Sim, cara, muito triste, mas eu creio vendo de fora que realmente foi uma fatalidade. A gente não tem acesso lá a documentação, as coisas, mas eu não creio que tenha sido assim... Porque o Flamengo não tem cuidado... Entendeu o que eu estou querendo dizer? É que houve... As consequências são outras coisas, mas não foi porque o Flamengo não tem cuidado dos garotos da base. Fala, o que o Flamengo representa, representou e representa até hoje, para a sua vida pessoal e profissional? O Flamengo sempre representou para mim uma coisa de raça, de fibra, de determinação. Uma mentalidade de que você nunca pode perder. Essa palavra perder, ela tem que ser completamente riscada no seu... Isso pode soar para os adversários como uma soberba, né? Sim, mas eu acho que não. Acho que isso é uma motivação que você leva para a tua vida. Te ajuda a superar desafios até na tua vida pós-futebol. E qual a relação de nação rubro-negra com o Fábio Augusto? Até onde isso aí te alavancava e até onde isso te aterrorizou? Porque para a molecada também é sinistro, né? Porra, ver aquele maracanã com 100 mil é motivador ou é assustador? Quando eu entrei para jogar no profissional, já vinha jogando várias partidas. É claro que não é a mesma coisa, né? Mas você já está acostumado ali com aquilo ali e te preenche. O ruim é quando você vai jogar num campo que tem 20 pessoas, 2 mil. Você olha para aquilo ali e você não tem a mesma... Motivação. Motivação. A questão de jogar no Flamengo é de clubes de massa. É porque certos erros não são toleráveis. A paciência é um time que viu o Flamengo visível jogar. E ver esse time de hoje também, a torcida do Flamengo é uma torcida que não tem paciência para certas coisas, né? Rapaz, 2001 foi um ano bacana para você no Flamengo, né, cara? Você teve alguns feitos no Flamengo em 2001. 2001, na verdade, foi quando eu voltei para o Flamengo já formado, né? Já era um atleta profissional conhecido no Brasil. Tinha vindo do Botafogo. 2001, joguei seis meses no Botafogo e seis meses no Flamengo, né? E eu cheguei no Flamengo logo depois que o Flamengo foi campeão brasileiro. Campeão caiu lá em cima do Vasco, né? Já estava tudo acertado ali, mas não queria anunciar que eu estava em cima do campeão. Não estava não atrapalhar. Assim que o Flamengo foi campeão, eu já cheguei na semana seguinte para a gente começar a treinar e se preparar para a Copa dos Campeões. Só que eu cheguei no Flamengo numa época boa. Zagalou. O cara gostava muito de mim. Cheguei muito bem no Flamengo. O Flamengo já estava montado. Eu tive chance de jogar. Fomos campeões dessa Copa dos Campeões. Aliás, eu podia ter me consagrado no último jogo lá no São Paulo, cara. Deu uma porrada no final, tradição, que o Rogério Senna tirou. Faz um golaço. Ele tirou, cara. E quando começou o Campeonato Brasileiro, eu comecei como titular. Mas no Flamengo ali naquela época, muita coisa ali a torcer não sabia. O Flamengo tinha ganho. O Campeonato Carioca, muito bem. Botar do Flamengo na Libertadores depois de anos. Cara, o presidente chegou lá e tipo assim, ó. Tá tudo ótimo. Tipo assim, vamos jogar o Brasileiro. Meio que... Pô, o Edilson tinha saído pra não sei pra onde. O Petro tinha demorado mais um pouco pra voltar. Eu que tava querendo mostrar serviço. Aquele momento ali não tava. Pô, nós iniciamos o Campeonato Brasileiro aqui. Perdemos pro Paraná no Maracanã. Paraná Clube no Maracanã. Depois fomos jogar contra o Atlético Paranaense lá. No Paraná perdemos. Então o Flamengo 2-1 foi um ano muito ruim pro Flamengo em termos de... Por quê? Porque houve esse relaxamento do time que vinha ganhando tudo. Os caras deram uma relaxada. Quando foi acordar, já tava lá quase na zona de... De rebaixamento, né? E de um time bom, mas o ambiente não tava muito... Tanto é que foi a primeira vez na minha carreira que eu passei um sufoco assim, cara. Justamente no Flamengo da gente conseguir se safar, se não me engano, na perúntica rogada com o Palmeiras aqui em Juiz de Fora. Qual foi a sua melhor atuação vestindo o manto sagrado? Flamengo e... Flamengo e Santa Cruz lá no Arruda, cara. No campo molhado. Qual foi o jogador mais genial? Tô falando de EP. Tô falando de ser humano, não. O mais genial é que você jogou ao lado do cara e você falou assim, meu Deus, o que esse cara tá fazendo com a bola, gente? Pode citar dois? Claro. Que eu joguei. Você tá falando que eu joguei, né? Jogou, é isso. Um foi o Bebeto. Bebeto. Bebeto tinha uma rapidez de raciocínio assim. Muito assim. Pô, mano, você jogou com o Bebeto, ele já tá ali... Já, já peguei ele, é, já, mas... Imagina em 90. Joguei contra, né? Eu joguei contra ele quando... É, joguei contra e depois no Botafogo nós jogamos juntos, né? A favor. E outro foi o próprio Djalma, né, cara? Que a gente fez meio campo assim. Era aquele cara que... Vou tocar a bola nele, jamais eu vou receber a quadrada. E dali eu sei que pode sair alguma... Dali eu posso esperar tudo. A bola que eu acho que ele não vai enfiar, ele enfia. Eu posso acreditar nisso, entendeu? Não sei que o Djalma chegou um dia lá de tarde na gala e falou... Cara, quer ir pro Guarani? Na minha cabeça, eu falei assim, esse cara tá lá? Porra, o cara tinha 20 pra chamar. Porra. A ver se... Falei, esse cara é um monstro jogador. Eu pensei, né? Pra ele estar vindo aqui me chamar, ele sabe o que ele tá precisando. Ele deve ter conversado com alguém. Eu falei, Djalma, eu vou. Pô, se os caras me liberarem... Entendeu? Essa tarde aí foi um divisor pra mim na minha carreira. Me deu uma certa tristeza, porque eu queria... Eu não consegui, cara, jogar o meu potencial máximo no Flamengo. Entendeu? Eu não consegui render. Por quê? Por essas saídas e tal. Eu sei que eu poderia ter dado mais... Ter rendido mais no Flamengo. Mas não me gera frustração, porque eu consegui jogar no Flamengo. Não tenho essa... Mas eu sei que eu poderia ter tido mais... Um pouco mais de visibilidade, como eu tive no Corinthians, como eu tive no Atlético Mineiro, como eu tive em outros clubes. Mas também sei que o Flamengo tinha também outros grandes jogadores. Olá, galera. Passando aqui pra fazer um pedido a vocês pra se inscreverem no canal do YouTube, o canal Nação Urubu 81. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.